E o clima antes do jogo entre Olaria e Flamengo é muito tranquilo. Pelo menos foi o que pareceu na sessão de treinos que ocorreu no Campo do Povo, bairro do Grajaú. Apesar da descontração, o time treinou forte na noite desta quarta-feira, ao comando do preparador físico Márcio Ferreira, mais conhecido como Batuta. A equipe do Olaria realizou trabalhos com muita intensidade. A gente está priorizando a parte física, mas sempre também com a parte com bola. A parte técnica, a parte tática, a gente está sempre utilizando isso nos treinamentos, até como forma de motivação para os atletas. Não adianta a gente só chegar e fazer a parte física específica sem utilizar a bola. E Rafael, que acompanhava o treino atentamente, já se antecipava a estratégia de Zé Moraes. É aquilo, eles vão tentar pegar o jogo que a gente fez a última vez, nós vamos tentar sair de uma outra maneira. É assim, o jogo começa nessa brincadeira. É um quebra-cabeça, um jogo de estratégia e um momento de decisão de quem quer perder. Então a gente está fazendo a nossa parte e a gente está fazendo a dele. Davi, que foi o grande nome do último jogo contra o Flamengo, está focado no objetivo do Olaria. Eu acho que no outro jogo eu fui feliz, consegui fazer os gols e o que podem esperar de mim é um Davi comprometido, determinado e muito concentrado para ajudar a equipe a conseguir a classificação e assim o título que nós queremos. Apesar da intensidade, a galera não está treinando tanto assim. É um treinador, né? Nosso time é um time vetera, né? Não dá para treinar mais do que isso não. É, vamos treinar a quarta e quinta, repousa a sexta e joga a sábado, se tudo der certo joga domingo de novo. Sábado, às 16 horas, Olaria e Flamengo no Iate Clube Jardim Guanabara. Nós estaremos lá. E você?